Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos falar hoje do CD do Daniel Dial. Fim do trabalho só, o céu da banda gigante do Brasil, e agora tem aí o trabalho dele. Detalhe, vamos ao trecho do que eu falei no fim das gigantes do Brasil. Eu fiz um bifão do fim das gigantes do Brasil. Olha o que eu falei. Se o material for bom do Daniel, da Silvone, eu vou continuar acompanhando. Da Silvone da Palminha, né? Se o material for bom do Daniel, eu vou continuar acompanhando. Da Silvone, eu vou continuar acompanhando. Se não for, desculpa, eu vou continuar vivendo no passado, né? Que foi o que eu fiz durante todos esses últimos anos. Já que vocês acham que eu ouvia essa calça preta aí atual? Vocês acham que eu ouvia? Vocês acham que eu ouvia o CD tudo que o Daniel gosta? Não, não ouvia, né? Não tem problema nenhum em assumir isso, certo? Então, respeitem. Respeitem quem colocou vocês lá em cima. Respeitem quem consome o material de vocês. E você que fica falando, ô, o Daniel não sossegue em nenhum lugar, o Daniel tá acabando. Não tem nada disso, certo? Você não sabe o que tá acontecendo ali por trás. Então não afirme coisas que você não sabe. E no momento o cara quis acabar com outra banda, tirando as meninas. E no momento o cara quis semestre, mas não, não tem nada a ver com isso. Bom, vamos lá. Todo mundo já viu aí o novo CD do Daniel de Aula. E foi isso aí que eu falei, né? Não que eu deseje o mal. Jamais vou desejar o mal das pessoas que eu cresci sendo fã. Todo mundo sabe quanto eu sou fã de cada um deles quatro. Daniel, Silvânia, Paulo e Neto. São os quatro. Muito fã mesmo deles. E aí eu ouvi o novo CD do Daniel, né? O promocional desse CD foi a música Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quando a sonda de bem Essa música aí tocou que soma caramba. Viu na minha cabeça? Que eu tanto de jeito que eu ouvi falar dessa música. Minha mãe ouviu ela na rádio, né? Dá essa música aqui de quem é, ué? De quem é? Ah, Daniel. Essa música é massa, viu? A música na rádio, gostou da música. A música agradou a galera. Espero que divulguem mais, né? Qualquer estilo arrocha com sertanejo. Beleza, massa a música. Massa mesmo, né? Se eu não me engano, é do que chama. Então é o melhor que eu gostei do Brasil, né? A gente já espera o melhor. A música realmente fica na cabeça. Aí teve uma divulgação do caramba. O Whindersson Bones lá, divulgando. Pô, o Whindersson Bones, né? O maior YouTuber do Brasil. E não tem ninguém não Eu só quero chegar na calma Meu coração Estou me curando Você é demais! Pra que divulgação melhor do que essa, né? Aí depois veio aquela música dele com a Joel. Caraca, né? Que música massa, né? A música com a Joel é muito massa, né? Muito massa. Sério mesmo, é muito massa a música com a Joel. Acho que não sei se é a composição também do Christianinho, mas se pô, né? É de se esperar. E aí eu vi o restante do CD. E aí, pois é, né? Conta o CD, o que aconteceu. Como eu já disse, ser fã do artista não quer dizer gostar de tudo que ele faz. E como eu já disse, eu sou fã de forró. Gosto de forró. Gosto do Daniel cantando forró porque eu cresci o nome. Daniel cantando forró e tal. Então eu vou mentir que não foi o CD assim que eu, né? Mais gostei de ouvi-lo. E ele recebeu bastante crítica. Crítica? Legal. Xingamento, besteira, essas coisas. Não, né? Já não é legal. Taca no passo, não é legal. E aí eu perguntei para o Daniel, né? Daniel, como é que você está reagindo nas críticas? Porque você tem muita crítica. Ele conversando comigo. O que aconteceu? Crítica sempre vai existir, né? Né, Darcy? Mas eu gosto das pessoas, eu amo as pessoas, eu olho por elas, entendeu? As críticas, eu vejo críticas, não críticas construtivas. Porque uma crítica construtiva é quando a pessoa fala na situação de dizer que não está legal o trabalho e que era melhor fazer aquilo ali e outra. Porque são várias pessoas, não é só uma pessoa de rosto, tem várias pessoas de motivos diferentes. Viu? Com pensamentos diferentes. Não é verdade? Ou seja, ele atentou de boa, né? O cara humilde como ele é, sabe que nem sempre, ele vai agradar tudo. É lógico que o CD, porra, as músicas são massas, né? A voz dele está impecável e tal, tal, tal. Acho que é uma questão da identidade mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fica, porra, mas isso aqui que eu criei está bom. Por que que as pessoas não gostaram? Por que que não teve aquela recepção, né? Mas quem já criou conteúdo sabe disso. Porra, isso aqui que eu criei está bom. Por que que não gostaram? É muitas vezes o que já aconteceu comigo mesmo, por exemplo. Eu sou um comediante. Aí ele não te acha engraçado, dada. Você está falando que eu sou comédia com palco. Eu faço show de comédia, né? Se você não me acha engraçado aqui no YouTube, aí não me interessa. Eu estou falando que no palco, quando alguém me contrata, me paga, eu subo no palco com piada, me dou com a galera, a galera ri. Meu trabalho é esse. Eu gosto da comédia. Eu sou apaixonado por comédia. Como eu gosto muito de comédia, quando eu venho ao canal, eu busco fazer coisas que tem a ver com comédia sempre. E às vezes eu faço vídeos que isso é só de comédia. E não tem a mesma recepção de um vídeo que eu faço só de forró. O que me deixa bem puto. Não vou mentir. Eu fui puto, né? Então, por isso que eu tenho muito cuidado com a crítica que eu estou fazendo ao Daniel. Para ele não achar que o que ele fez está ruim. Não é isso que eu estou dizendo, tá entendendo? É... Se você está dizendo isso, não sei. Eu estou dizendo que está ruim. Não é isso. É justamente a questão da identidade. Eu tenho um público muito grande voltado para o forró. Muito grande não, né? Comparado com o que eu tinha antes, é grande. Um público voltado para o forró. E quando eu faço um vídeo falando, tipo, ah, do dia a dia, namoro alguma coisa, não é a mesma audiência que eu teria falando, sei lá, de alguma coisa de forró. E é isso que eu acho que deve acontecer com ele. Ele tem público do forró. Quando você faz um CD que não é de forró, obviamente as pessoas não vão ter aquela mesma coisa, né? Como eu já disse. Não existe esse negócio de ser fã da pessoa para não gostar de tudo que ela faz. Mas, enfim. Não, eu vou fazer o ao vivo, sabe? Se eu vou fazer o ao vivo, eu vou incluir muitos falores, entendeu? O ao vivo vai ser melhor. Esse eu fiz mais para a questão de gosto, entendeu? Entenderam? Então, o CD que ele fez agora foi por questão de gosto pessoal. Se for da justificativa dele, né? Mas é lógico que ele não vai parar de cantar forró porque ele não é louco, né? Daniel não é louco. Então, ele nunca vai parar de cantar forró. Então, não existe essa possibilidade de Daniel parar de cantar forró, né? Explicando mais ou menos o que aconteceu com ele, o CD foi basicamente isso, né? Ele quis fazer um CD ao estilo que ele sempre quis fazer, porque todos esses anos a gente só viu o Daniel cantar forró. Fiz um estilo meio certo mesmo, o pop ali no gospel, mas sempre foi voltar para o forró, né? Aliás, se ele quisesse realmente ser cantor no estilo certo mesmo, quando ele cantou gospel, ele mesmo faliu, o estilo sertanejo do gospel, né? Não, ele realmente é cantor de forró. Forró estilizado, forró romântico. Ele é esse... Ele é esse cara. Ele não gosta de forró, eu também não gosto, não. Mas eu estou trabalhando, eu vou fazer. Então, gente, é basicamente isso aí que eu tinha para falar. E você que gostou do CD do Daniel, que bom, cara, né? Acho que o público do sertanejo não tem do que negar. O CD está bom para caramba, galera. A galera que curte o sertanejo, ó. As melodias das músicas, está tudo muito bem gravado. É, particularmente para quem gosta do sertanejo mesmo em si, eu acho o CD impecável, né? Eu só estou fazendo esse vídeo justamente para tanto tranquilizar quem é fã do Daniel, quanto para tranquilizar o próprio Daniel, né? Para não ficar com aquele negócio de, poxa, mas isso aqui está bom, cara. Eu fiz um material bom, eu fui lá, trabalhei para isso, tá entendendo? Então, a minha explicação é basicamente essa, né? Isso não vai abalar o fã, o som dele, já disse que ele só funciona cantando forró e ainda arrisco a dizer que ele funciona muito melhor cantando, né? Porque a gente teve com ele o tempo todo, que é a Silvânica, a Paulinha, que é neto, né? Eu não sei se eles gostam de ouvir, eles gostam de ouvir isso. Sinceramente, eu nunca cheguei a cantar se eles gostam. E, poxa, cara, eu sou... Tá dizendo que eu não sou bom sozinho? Você tá dizendo que é? Não, você não é bom sozinho. Óbvio que não. Você é bom pra caramba sozinho, cara. É a questão da identidade. Eu sempre vou falar disso, sempre, né? A gente constrói aquilo na nossa cabeça e vai sempre ficar faltando um pedaço, né? É uma coisa nossa, né? É uma coisa do subconsciente da gente. Apesar de eu ser muito fã de cada um deles individualmente, né? Todo mundo sabe disso. Eu sou muito fã do Daniel, eu sou muito fã do Neto. Sempre que eu vejo... Sempre que eu vejo... Principalmente as mulheres, tanto a Silvânia Paula, eu fico mais nervoso quando eu vejo elas, né? Eu acho que o Daniel e o Neto eu já me acostumei bem mais, bem mais mesmo. Até porque é homem não, né? A gente, porra, não acha. A gente freze, a gente brinca. A mulher... Elas por serem mulheres, não sei. É diferente, né? Tem aquela... Eu tenho aquela restrição, né? Aquela coisa de eu não posso falar tudo o que eu falo aqui, né? Falei, porque eu tô com o Neto, né? Até vai, porra, piada. A gente fala, de repente, a gente tá vivendo, né? Então é isso, gente, né? Se você gostou ou não gostou do Daniel, você vai ter sempre o direito de dar a sua opinião, a sua crítica. Critique mesmo, tá bom? Se você não gosta, você critique mesmo, você fale mesmo. Porque só assim é que vai acontecer dessa situação que aconteceu. Aquela pessoa dá atenção no que você tá falando, tá? Porque ninguém é doido. E o cabra só faz um negócio legal quando a galera gosta, né? Então é isso aí. Foi minha pequena, como é? Dissertação em vídeo sobre esse trabalho novo. Se você gostou, já sabe. Curte, comenta, compartilha. Levanta pra galera, se inscreve aqui no meu canal. Segue o meu Instagram e o meu Facebook oficial aqui, ó. Dassa Rodrigues Zumbol, tudo é Dassa Rodrigues Zumbol. Tá bom? Qualquer coisa que você quiser falar comigo, chama lá no Facebook. A gente troca uma ideia legal. Muito obrigado pra você que tá aí. Tchau e até uma próxima.